Olá, eu sou um dos poucos brasileiros que já recebeu as duas doses da vacina, isso em função da minha idade. Eu estou vacinado, mas eu continuo tomando todos os cuidados. Eu não saio sem máscara de jeito nenhum, eu não entro em nenhum lugar sem máscara, e eu não faço e não participo de aglomerações. Por quê? Porque não existe nenhuma vacina que proteja 100%. As melhores vacinas dão a proteção abaixo de 100%. Então eu, apesar de vacinado, posso contrair a doença, e eu não quero. Mesmo que não seja uma doença grave, que seja uma doença de intensidade leve ou moderada, não quero ficar doente se eu puder evitar. Depois nós temos um outro problema. O fato de estar vacinado não significa que você não possa adquirir o vírus, embora não fique doente, porque se você entra em contato com uma pessoa, adquire o vírus, você pode transmitir para um familiar ou para uma pessoa querida. Então, apesar da vacina, todos aqueles que foram vacinados têm que continuar tomando esses cuidados. Nós só vamos poder relaxar quando esse vírus estiver desaparecido ou estiver praticamente desaparecido do país.